Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo Agora os dois estão combinando esse negócio E o meu amigo Raimundão Boa tarde, você? Tudo bem? Tudo bem Pensamentos do Raimundão Vou falar uma coisa aqui que vai deixar você pensativo Tá bom Dizem que existe vida depois da morte Mas vou dizer pra você que existe morte depois da vida Fiquei pensativo, Raimundão Raimundão casou Rapaz, rapaz É um filósofo, cara É um negócio impressionante Raimundão, a gente hoje vai falar aqui no nosso programa Você de Casa Sobre vendas Você que pretende ser um vendedor Você tem que assistir essa entrevista Porque o cara é um fera da venda E a gente vai conversar muito com ele aqui sobre isso E por falar em vendas Que é o nosso assunto de hoje Eu lembrei da história do cidadão Que vendia muito Vendia muito perfume numa loja no shopping É, as pessoas chegavam pra comprar Ele gritava na porta da loja Temos os melhores perfumes Os perfumes mais provocativos do mundo Aqui se você comprar um perfume nosso E passar Vai atrair qualquer pessoa Que você queira Aí entrou uma senhorinha Diz, esse perfume é provocativo mesmo? É, sim, senhora Olha, pode comprar o perfume aqui Que é super bom Se a senhora passar o perfume A senhora provoca Assim, a atenção das pessoas E o tesão das pessoas Na senhora Não acredito É, é assim mesmo Ela disse Eu posso usar aqui Não, não, não use Que eu não vou me responsabilizar pelos meus atos Por favor A senhora não use Ela disse Mas e se eu usar em casa? Ele disse, não, a senhora É tão provocativo Que a senhora vai usar em casa E eu já vou lhe vender Uma caixa de preservativo Pra a senhora usar com o seu marido Esse é vendedor de verdade Ah, esse perfume com certeza é jequitinho Brutal, hein? Fazendo a propaganda do chefe Tá certo Vai ganhar um cascalho Então, por conta disso Vamos chamar um vendedor Que é considerado um dos maiores vendedores Do Espírito Santo O cara é de Jaguaré É, lá do interior E tem outro grande vendedor Que a gente vai conhecer aqui Vamos falar dele também Mas vamos chamar hoje O E, ele Antônio Aprígio Olha só Você sabe quem é esse cara, Antônio Aprígio? Antônio Carlos Aprígio Antônio Carlos Aprígio Antônio Carlos Vugo Ceia Que é esse apelido de C&A? Pois é, assim... É parecido com o Sebastia? Alguns falam que eu pareço com o Sebastia Mas tem alguns engraçadinhos que me chamavam de Vera Verão, cara Aí eu ficava... Epa! Por isso que você hoje tá aqui no programa Porque a gente... A gente não trouxe você hoje pra entrevistar A gente trouxe você hoje porque a gente tá fazendo um encontro De você com o seu irmão Tite Há quanto tempo você não via seu irmão? Pois é Vem cá, Vera Verão Leva pra aí, Vera Verão Vera Verão tá ali, ó Aí, ó Olha Chapéu, tem que tirar o chapéu Tira o chapéu, tira o chapéu Tira o chapéu Eu diria Eu gostaria que ele dançasse um trecho aqui Imitando o Sebastia Faz um groove legal que ele vai imitar o Sebastia aqui Ele fazia isso na faculdade, era muito engraçado Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Fazer um Sebastia Vamos lá Chega no swing Que vai dar o que falar Aqui tem gafieira E você pode se soltar Chega pra cá Chega no swing Que vai dar o que falar Cara, era muito maneiro aquele cara fazendo com os comerciais da loja, né C&A Hoje vai ter que, infelizmente, a gente vai ter que fazer o comercial da C&A Sem receber nada da C&A aqui no programa, né Porque o cara tem esse apelido De onde surgiu esse apelido dessa história, né Ou C&A, porque você parecia que você já respondeu Ou o Vera Verão, você preferiu o C&A, claro, né Melhor, né Nada contra, mas... Agora, por que um cara que sai de Jaguaré Vem pra capital Vitória E aí o cara sai da roça e se torna um grande vendedor? Pois é, pai Porque meu pai morava no interior Lá no córrego do Giro Córrego da Areia Porque era uma comunidadezinha muito pequena Meu pai me colocava pra capinar E eu não gostava de capinar Aí meu pai me brigava em capinar Porque tinha que capinar E eu falava, beleza Aí o que eu fazia? Eu arrancava a cunha da enxada Pra enxada quebrar E escondia o facão do meu pai Aí não tinha como ele consertar a enxada Eu tinha que ir embora pra casa Que senhora, como é, cara? E o negócio da água, Cia? Oi? O negócio da água Qual? Pra buscar água Ah, sim Pois é, rapaz Aí tinha que buscar água no córrego Aí o que eu fazia? Eu tornava a água rápido Pra poder a água acabar Pra meu pai me mandar ir pro córrego Pra buscar água Pra levar pra roça Era longe Então demorava Na hora que eu chegava Tá na hora de voltar pra almoçar Mas é que você já tinha malandragem Nessa época toda, né Era, na verdade A gente busca o método de sobrevivência, né Legal, vamos fazer o seguinte Vamos com a charadinha do Toninho Daqui a pouquinho a gente vai saber mais Sobre a história do Antônio Carlos Aprígio O C&A Charadinha do Toninho Vamos lá Um homem entrou na loja E ficou na dúvida Se compravam a camisa vermelha Ou azul Então ele escolheu a camisa vermelha Qual é o nome do filme? Só vamos saber do outro bloco, né? Você já sabe não, né? Não Então C&P e Brothers Daqui a pouquinho a gente volta Do outro bloco A gente vai saber dessa Charadinha do Toninho Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Acerta, menino! É isso aí Toninho Agora é a hora de falar da certa odonto E hoje, como todos os dias Tem a participação de doutora Juliana Que veio explicar pra gente Detalhes sobre o protocolo O que há de mais moderno Pra quem sofre com perda de dente Né doutora? É isso mesmo É o que tem de mais moderno Pra você que tá em casa Que usa dentadura E que tá sofrendo Não aguenta mais isso aí, hein? O protocolo é uma prótese fixa Sobre implantes Com quatro a seis implantes A gente consegue devolver pra você Todos os dentes que você perdeu Seja na parte superior Ou na parte inferior O bacana do protocolo Rocine E pra você que tá em casa Saber também É que além da mastigação Voltar a ser tão natural Quanto quando você tinha os dentes O sorriso também Fica super bacana A gente tem vários pacientes Que fizeram o protocolo Com a gente lá na clínica E que saem super felizes Rocine Que não parece dentadura Fica super natural E a mastigação perfeita Se livra daquelas colinhas De fixação É tudo de bom Então pode ficar aí Falando Se você Passou por esses problemas E ainda tem pessoas em casa Como seus avós Que passam por isso Acaba com essa situação agora Liga na Acerto Odonto E marca uma avaliação Sem compromisso 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Legal de volta Aqui no Bom de Papo Na TV Tribuna SBT E hoje o Bom de Papo Antônio Carlos Aprígio Vulgo C&A O cara tem um nome bonito Antônio Carlos Aprígio Nome de empresário Nome de preso É cara Agora vem cá Você veio de lá De Jaguaré Tá contando a história dele Um grande vendedor Você veio de lá de Jaguaré E como é que começou Esse negócio De querer ser vendedor Você trabalhou Na verdade Eu caí de paraquedas Pra começar a vender Eu comecei trabalhando De ajudante de pedreiro Eu acho que muitas pessoas Começam carregando Carga nas costas Aí eu subi Numa escada Em Jardim América Uma vez Eu falei caramba Eu capinava na roça Não queria capinar Porque o serviço era árduo Vou ficar aqui carregando Lato de concreto Nas costas Eu não vou querer Esse negócio também não É, era verdade Me dá vontade de jogar Na cabeça de lá embaixo Fica aqui esse serviço pesado Não é, velho Aí eu falei Não vou mexer Com esse negócio não Aí fui trabalhar num bar Foi nesse bar Que eu aprendi A atender pessoas Com o seu Valério Martir Vendendo cachaça Vendendo cachaça Olha só que negócio bacana Aí eu comecei Atender, vender E tal Falei Poxa, é legal Todo dia um acaso diferente Só que tinha alguns bebuns Que eram o mesmo Todo dia Mas eu aprendi muito Fábio Flores ia lá Direto nesse bar? Não, não Você falou em bebuns Eu lembrei dele Mas tudo bem, vai lá Não ia, esse bar É lá no ponto final Do bairro Castelo Branco Com Cariacica Só que era um bairro Muito violento Era não Continua sendo Aí eu aprendi ali Foi legal Aprendi bastante Depois fui trabalhar Na mercearia Boa Mas essa mercearia Também não deu certo Aí voltei a trabalhar Num bar No Bandeirantes Cariacica E dali eu fui lançado Para Jacaraípe Fui trabalhar em Jacaraípe Também num bar Mas como foi a história De você vender filtro? Pois é A história do filtro Foi bem depois Eu trabalhei numa loja De calçados Aí eu comecei A trabalhar com filtro Da seguinte forma Rocine Foi interessante Eu via os caras Vendendo purificadores De água E eu achei legal Porque na época Tinha uma doença Chamada cólera Aí eu falei Poxa, se tem o cólera As pessoas precisam De água filtrada Filtro de barro Não resolve Aí eu descobri os filtros E comecei a vender E vendia muito Vendia Você bateu o recorde Você foi assim Recordista de vendas No Brasil É, rapaz Mas tem uma história Aí desse purificador De água Se fosse hoje Eu acho que eu estaria Lá em Viana Preso É, por quê? Rapaz Eu inventei uma história Para vender Porque descobriram Que o cólera Se resolvia tão fácil Aí acabou Minha graça de venda Aí eu peguei uma matéria Que saiu num jornal Antigamente De um rapaz Que morreu E foi lançado Ou melhor Ele mataram o cara Sei lá E jogaram uma caixa d'água É E aí eu falei Poxa, essa água Se nós estamos bebendo Está suja Eu vou usar essa matéria Para vender purificador de água Aí vende muito Só que a história envelheceu Falei Poxa, eu tenho que voltar Eu tenho que reviver Essa história Mas não com o mesmo cara Eu vou jogar uma vaca Na caixa d'água Aí, rapaz Eu usei esse argumento Da vaca Durante muito tempo Mas aí Aqui em Vila Velha A história mudou Eu vim trabalhar Num bairro Chamado Boa Vista Com a mesma história Da vaca Que já Aí eu cheguei Num prédio, rapaz Aí tinha uma Sabe aquela velhinha fofoqueira Coviteira Como minha mãe fala Eu cheguei pra essa velhinha Coviteira Falei Minha senhora A senhora mora aqui Ela falou Sim, meu filho Eu moro aqui Eu falei Olha Infelizmente A senhora corre um grande risco De pegar muitas doenças Ela Por que? Eu falei Caiu uma vaca na caixa d'água Onde a senhora está consumindo essa água Minha amiga Essa mulher foi do primeiro Até o quarto Quinto andar Avisando a todas as amigas dela Que tinha uma vaca Na caixa d'água Aí você diz Hoje eu me dei bem Nossa Eu vendi purificador De água E eu vendendo Aí o dono da empresa Falou assim Não, precisamos saber Qual o método que você utiliza Vou pôr uma equipe de vendedores contigo Eu falei Não, aí não Vou ensinar Aí eu falei Aí não, amigo Vamos continuar trabalhando Mas eu sozinho Sua equipe pra lá E vendi bastante Aí, rapaz Na hora que eu estava vindo embora A mulher me chamou Moço Aí eu olhei pra trás Ela pôs a mãozinha na cintura Assim, Rocinha Eu falei O que aconteceu? Ela olhou pra mim Olha bem nos meus olhos aqui Eu olhei e falei Você está me achando um cara de trouxa, é? Aí eu falei Mas, minha senhora Por qual motivo Essa agressão tão gratuita? Aí ela falou bem assim Como que caiu vaca nessa caixa d'água? Olha lá onde fica a nossa caixa Rocinha O bairro Boa Vista A caixa d'água fica a uns 30 metros de altura Na hora que eu olhei pra caixa Olhei pra velhinha Olhei pra velhinha Olhei pra caixa E falei Pronto Aí eu pensei rápido Aí eu falei Minha senhora Eu não vim aqui pra mentir Eu não tenho interesse nenhum em mentir Olhando nos olhos Já que os olhos Fala a verdade Aí ela falou assim Por quê? Aí eu falei Minha senhora Antes da água ir pra aquela caixa Que tá ali a 20 ou 30 metros de altura Ela fica num reservatório Lá em Cariacica Foi nesse reservatório Que a vaca caiu Mas eu vou tirar Seu purificador de água E a senhora vai continuar Bebendo algaçosa Ela falou Não, aí não Falei Sim, eu vou tirar A senhora tá me chamando de mentiroso Ela Não, não, não Não pode deixar Eu falei Graças a Deus E fui embora Muito boa a história Acabei de receber um telefonema aí Diz que você não sai daqui vivo hoje Pessoal que comprou o purificador por causa da vaca Tá ligando aí Tão te esperando lá fora Vamos fazer o seguinte Tem mais história do C&A Aqui a pouquinho Que agora é a hora do Improrriso Com o Tony do Scur Bom de Improrriso Vamos lá no Bom de Improrriso Vamos lá Acunha, meu compadre Rocinho Aqui é o Improrriso Aqui no Bom de Papo Você pode improvisar Qualquer coisa Mas não é no estúdio não É na rua Ô Rony, tudo legal? Vai contar piada, Rony? Vou contar uma piada interessante Legal pra todos escutarem Não costumo fazer isso não, gente Mas hoje eu vou abrir sessão Casado dos Estados Unidos Fazendo passeio pelo Brasil Passando A mulher viu um animalzinho Um gambazinho Preto e branco, ligeirinho Pegou aquele gambazinho Ficou como um animalzinho De estimação dela Começou a alisar ele Aí deu a data dela Voltar pros Estados Unidos Mas como que ela ia fazer Pra passar com o gambá Dentro do avião, né? Aí chegou pro marido dela Falou, meu amor O que é que eu vou fazer? Eu preciso Não consigo me separar desse gambá Me ajuda Aí o marido dela falou Bota embaixo da saia Aí ali o fedor Ele, o gambá que se dane Ele que se desgama pra lá Beleza, valeu Aplausos pro Rony, gente Sobe figura Aparece figura demais Então você que quer participar Do Bonde em Proriso Já sabe Toda terça-feira Tem gravação do Bonde em Proriso Na praça de Campo Grande Ou na praça de Laranjeiras Na praçinha de Laranjeiras ali É só olhar no nosso Facebook Tá aí Você vai saber Onde é que o Tony dos Coros Vai estar gravando E aí você vai lá conhecer Toda a equipe do Bonde Papo O nosso Iata O nosso cinegrafista Toda a equipe do Bonde Papo Raimundão tá no violão também lá A galera toda lá Gravando, tá bom? E sexta-feira, inclusive Tem show do Tony dos Coros Lá no Camburi Laude Lá no Camburi Laude Na Praia de Camburi ali Quiosque 5 da Praia de Camburi Camburi Laude Tony dos Coros Com o show em Proriso Reserva tua mesa O telefone tá aí, tá bom? E a história da vaca Deixou todos nós aqui Maravilhados E daqui a pouquinho Tem a resposta Da charadinha do Toninho No terceiro bloco Tá certo? Vamos ali com o CPI Brothers Já já a gente volta Com mais C&A hoje aqui Um grande vendedor Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro em meio E na arinha não veio Mas eu vou-me embora Rolei meu pasquinho O bem do nosso bem Vem cá, meu bem Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo é ele Antônio Carlos Aprígio Vulgo C&A Que nome, hein, cara? Que bacana O grande vendedor Contou histórias maravilhosas até agora Ainda tem histórias pra contar Porque tem a história aqui Rocinho, olha pra esse cara Olha a figura O cara vem de terno rosa Vermelha, não sei o que que é isso aí Essas calças aí Cheio de relógio Cheio de ouro, cara Cheio de relógio Cordãozão de ouro Relógio de ouro Nunca ninguém te confundiu com o traficante, não, cara? Rapaz, já, lógico Um monte de... Por que tem que ser traficante, Fábio? Não, tipo assim, é um estereótipo, não Por que tem que ser traficante, Fábio? É, cara, não, mas isso aí é uma outra história É de confundir com o shake, né? Tem que ser traficante Tá pensando o quê? Tem funk, ostentação Ele é o vendedor, ostentação, Fábio É Vamos logo Antes de a gente fazer mais uma pergunta aqui Ao C&A A resposta da charadinha do Toninho Vamos lá Um homem entrou na loja e ficou na dúvida Se comprava uma camisa vermelha ou azul Então ele escolheu a vermelha Qual é o nome do filme? Ninguém sabe, responde Gente, é o filme mais reprisado da televisão Qual era? Largou o azul Levou a vermelha e largou o azul Tite, a via tinha Cara, eu passei a semana inteira pesquisando Pra você fazer isso É O meu amigo C&A Me diga uma coisa Você trabalha, você vende? O que é que você... É, hoje Hoje eu presto serviço pra algumas operadoras de plano de saúde Fiz É uma faculdade de direito Montei um escritório pra doutora Gabriela Um abraço, doutora Gabriela Doutora Gabriela trabalha e assina pra mim Trabalha legal A gente tem uma parceria, uma sociedade E eu tenho alguns barraquinhos de aluguéis Que é a minha aposentadoria Porque se for depender da Dilma aí Meu amigo, a aposentadoria não vai existir não O Rosirio fica imaginando ele vendendo plano de saúde Chegar bem assim Olha, você tem plano de saúde? Não Porque teve uma vaca aí que não tinha plano de saúde Eu acho que eu vou ressuscitar a história da vaca Você reinventou pra vender plano de saúde já? Não, até mesmo não O plano de saúde não Agora ele não vai contar, né? Agora ele não vai contar Que é o que ele tá vendendo atualmente Ele não vai contar Não, não O plano de saúde não O plano de saúde eu já tava mais equilibrado Porque os purificadores de água eram necessários Eu tinha que levar o pão pra casa Fazer o seu nome, né? Sim, porque senão o negócio ficava... A coisa ficava black Vamos fazer o seguinte É um desafio que a gente queria fazer pra você Eu quero ver que eu não vi ainda esse desafio Você foi pras ruas com o Tonho dos Coros e o Fábio Flores E eles colocaram algumas coisas Pra provar se você é um bom vendedor mesmo Um desafio de venda nas ruas Vamos ver como é que ficou esse desafio aí Do C&A vendendo nas ruas da Grande Vitória Acunha, meu compadre Rossini Nós estamos aqui com ele Que disse que é vendedor, né, Fábio? Isso aí, ele disse que vende tudo A gente tem um desafio pra você Que é ver se você consegue vender pó Vender pó? É, pó Mas, rapaz, isso é fácil Todo mundo usa Se a maioria usa, eu vendo essa p*** Você tá falando a maioria Você fala por você, né? Então vai lá e tenta vender Quero ver, porque a eu você não vende não Tô fora E, meu irmão, tudo bem? Tá, beleza Aí, quer comprar um pó não, cara? Não, não Pô, de qualidade Tem quase 500 gramas aqui Tá, não, valeu Passa um preço legal pra você Não precisa levantar um dinheiro rápido aí Tem até ser de qualidade A Bic, cara Compre aí, meu irmão Tá, não, valeu Pô, cara Não animou de comprar um pó, não? Não, não é de melhor Que vendedor é esse que fala A pessoa do meio da rua? Do meio da rua, não O que é que você achou Oferecendo ao seu marido essas coisas? Nossa, achei um absurdo Meu Deus, o que é isso? Então vamos, senhor Tá precisando comprar alguma coisa aí? Não, não Não tô olhando Aqui, eu tô vendendo um pó barato aqui Você não curte, não? Não Por quê? Por quê? Oi? Não sei não, né? É de qualidade O senhor nunca usou pó, não? Nem na sua família? Olha aí, ó É da Bic, com cheiros de qualidade Aquele rapaz tá querendo ser preso Leve ele, por favor Leva, leva, doutor, leva É você que tá querendo ser preso O que você tá vendendo aqui na rua? Tá vendendo o quê pra ela? Tô vendendo pó, mas tem qualidade É a Bic É boa qualidade Pietro, tudo bem, cara? Aí, quer comprar um pó, não, cara? Que pó? Você não custa uma loucura, não? Não Por quê, cara? Não mexo com isso, não Eu tenho um pó barato aqui, no preço legal Não mexo com isso, não Por quê, cara? Você mora onde? Que? É E tem selo de qualidade, não Muito bom o pó Pô, eu sei que era pó Mas é pó, cara, aqui, ó Tem até o selo de pureza Bic Não, não, não Não quer não Por quê? Tá vendo? Pô, cara Não, tá bom Ó, meu amigo Tudo bem? Tudo jóia Acaba ele oferecer o quê ali? É pó, pá E você já comprou pó? Pô, pó de café já Mas outra coisa você não queria, não, né? Não, não Mas fala pra gente Ele é um bom vendedor? Ele conseguiu te abordar legal? Conseguiu, conseguiu Conseguiu, lento Aí, brother, trancar uma ideia com você rapidinho Aí, quer comprar um pó barato, cara? Quer comprar um pó barato? Não, não Porra, tem um de qualidade aqui, cara Olha aqui, ó Tem até selo de qualidade É bom Você vai ficar legal Esse cara é maluco? Cara, alguém já te ofereceu isso na rua? Rapaz, nunca, cara É a Avenida Central de Laranjeiras Meu Deus O que você pensou na hora? Rapaz, o cara tá querendo prender um aqui, cara Você não comprava de jeito nenhum, né? De jeito nenhum Ele também é um mau vendedor E péssimo vendedor Não me convenceu Cara, não tem nada que você não venda mesmo, não, né? Vende lote A gente tenta A gente tenta Apesar da crise da Dilma Mas eu não enxergo crise Pois é, isso que é a história, né? Que a gente, um vendedor como você A gente jamais imagina que vai passar momentos, né? De crise Porque eu acho que essa coisa de crise é mais boato Pessoas ficam falando umas pras outras E aí atrapalha o trabalho das outras E assim sucessivamente, né? Pois é É na crise que as pessoas descobrem seus grandes talentos Então, nunca enxergar a crise Agora, como é que você falou em crise? Tem um negócio aqui, ó Quem ajuda acaba sendo ajudado E você, nas enchentes de 2013 Você ajudou a tirar muita família da enchente Aí daí tem a história do menino Que fez um pedido a você E... Como é que foi essa história desse menino aí? É, na enchente de 2013 Foi em dezembro de 2013 Eu fechei meu escritório praticamente E fiquei à disposição da comunidade da Grande Jacaraípe Que foi muito afetada Você mora lá em Jacaraípe? Moro em Jacaraípe Graças a Deus, moro ali em Jacaraípe E conversa vai, conversa vem Um menino me pediu um tênis E eu quis dar um tênis All Star pra ele Fazer o comercial do All Star aí Porque o meu desejo sempre foi ter um All Star E eu não podia comprar na época All Star, um Kixute, eu nunca pude ter Aí eu falei, poxa, vou comprar o All Star pra essa criança E no dia, terminando praticamente o ano Eu lembrei do All Star desse menino E procurei em Jacaraípe Não tinha nenhuma loja que vendia E um amigo meu falou Rapaz, inaugurou um shopping lá no dia 27 de novembro Agora, provavelmente lá sem conta Aí eu fui lá, só tinha dois pares de All Star E nenhum da cor do menino Mas eu não busquei problema Eu busquei a solução E não tinha um número também Só tinha um número maior Eu liguei pro menininho E aí ele falou Não, tio, pode trazer o branco mesmo Aí eu levei o tênis Aí a moça falou bem assim Olha, tá na promoção Se você comprar mais dois reais Você vai concorrer a um carro Aí eu falei Então me dá mais um par de meias Que esse carro é meu Só que eu esqueci, né E preenchi lá e fui embora E aí um dia, depois Alguns dias Meu telefone tocou Sou Antônio Carlos, aprígio Eu falei, caramba Ninguém me chama de Antônio Carlos De aprígio muito menos Aí eu falei, sim Se o Antônio Carlos Estou desligando Para te parabenizar Que o senhor ganhou um carro Eu falei, olha aqui, ó Vai ter o pinho Você não tem o que fazer, não? Está achando com cara de idiota? Ninguém estava vendo a minha cara Mas eu falei Aqui não tem palhaço, não Vai tirar dinheiro de outro Sou bando de vagabundo E tal, e tal E desliguei o telefone Aí depois eu pensei Falei, pô, vou ligar Para o doutor Isaías Tadeu Que é um delegado de polícia Muito bom de Jacaraípe Vou passar o número Para ele investigar Na hora que eu olhei, 27 Eu falei, uai Já tem essa pilantragem Também aqui no estado Aí liguei de volta A administração do shopping Monserrat Bernardo Boa tarde Eu falei, uai, shopping? Mas aí começou a subir Aquele formigamento na perna Aí eu, pô, um negócio estranho Eu falei, aí Bernardo Tudo bom? Jabonzinho, né? Rapaz, me ligaram aqui Falando que eu ganhei um carro Ele disse, seu Antônio Carlos Aprija Eu falei, sim, sou eu Não, seu Antônio Carlos Ele é verdade Se eu ganhei um carro Um Citroën C4 Não sei o que lá Mais e tal Aí eu coloquei o telefone E saí gritando Igual uma gazela Abracei gente Que eu não conhecia Ninguém me entendeu nada Mas me abraçaram Cadê o final? Falei, seu cara Esse é louco, né? Aí ele voltou Ele, não, Antônio Carlos Eu tô aqui aguardando você Tô ouvindo você comemorar Pode vir aqui pro shopping Você ganhou um carro Aí eu cheguei Entrei no carro Não conseguia pisar no freio Pra ligar o carro Falei, caramba E era verdade, cara Cara, que bacana Legal, cara O cara vai fazer o bem Realmente ele é retribuído De alguma forma E você foi retribuído Com um bem maior ainda, né? Com certeza Só lembrando Na época eu tinha acabado De comprar um Fluence E eu coloquei esse Fluence Cheio de comida Cheio de roupa Levando pra vigiar Uma represa Que o pessoal tava falando Que tava estourando Que era mentira Eu fiquei monitorando essa represa Aí um cara chegou E falou assim Você é louco, cara Colocar um carro de 70 mil No meio desse mato aqui, cara Por causa da comunidade Eu falei, cara Eu nasci careca Pelado Banguelo Sem nada Hoje o papai do céu Me deu tudo Vou preocupar com Fluence Meu irmão Quando eu ganhei o carro Liguei pra ele Falei assim, ó O que você faz O homem lá de cima vê, cara Liguei pra ele Porque ele me criticou Porque eu tava com Fluence No meio do mato Legal demais Isso é muito bom, hein, cara Parabéns, você é Obrigado, obrigado demais Por você ter vindo aqui A gente encerra como A gente encerra todos os dias Com uma mensagem E eu queria dizer pra você De casa Depois dessa entrevista Maravilhosa com o C&A Pra você ser um bom vendedor Procure ser encantador Se tudo Que você fizer Fizer com amor Será sempre Um vencedor Boa tarde Muito obrigado Fica com o CPI Brothers Meus olhos coloridos Meus olhos coloridos Não podem refletir E eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Meus cabelos enrolados Todos querem imitar Eles tão paratinados Também querem enrolar E não posso mais fugir